Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Minecraft com a Rê E hoje nós estamos aqui, eu, o Simba e o coelhinho, o coelhinho preto e branco que tá aqui tentando fugir E eu acho que eu não tenho nada pra dar pra ele aqui agora, eu tenho dente de leão? Não tô vendo Não tô vendo dente de leão e eu usei minha cenoura que eu tava pra alimentar os porquinhos Porque temos porcos! Se vocês perderam o último vídeo, eu fiz uma live e eu alimentei os porquinhos, fiz um monte de coisa E eu mostrei pra vocês, o coelhinho tá ali, eu acho que ele vai fugir Então como eu não quero que ele fuja, eu acho que a gente vai sair aqui pelo alto e eu vou mostrar pra vocês as mudanças que a gente fez Eu acho que eu vou fazer isso, é uma loucura? É uma loucura, mas a gente vai sair aqui pelo alto Olha só, vamos tentar, vamos tentar aqui sair pelo alto Eu vou quebrar isso daqui Olha, e aí eu vou ajeitar Daqui a pouco a gente vai fazer uma... daqui a pouco que eu digo esses dias a gente vai fazer uma nova casa Então não tem problema não, mas deixa lá Olha só, amores, hoje nós temos porquinho... Mentira que tá escurecendo Mentira que está escurecendo Esse trabalho todo pra escurecer Calma aí que a gente vai ter que ir lá pegar a cenoura pra ele não fugir, nosso amiguinho Vem cá e eu vou mostrar pra vocês tudo que mudou E hoje o que a gente vai fazer também, né? Vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui primeiras cenouritas Cenouritas dela Pior que eu não tenho nada Eu vou pegar toda essa fileira de cenoura E eu vou plantar sementes Ó Pronto, porque aí só sobrou duas, eu jogo essas duas fora e consigo pegar tudo isso de cenoura Pronto, pronto Pronto, porque o nosso inventário tá cheio, mas já vai tudo mudar Vai tudo ficar bonitinho, ajeitadinho E eu vou mostrar pra vocês por quê Calma aí, vamos entrar aqui Coelhinho, fique E vamos dormir Vamos dormir aqui bonitinho E aí eu vou mostrar pra vocês Deixa eu ver se tá no modo normal Tá normal, bonitinho, tá ótimo Fica aqui, comeu Vai ficar alegrinho E eu... Não Não Coelhinho Por quê? Ele foi embora, nosso coelhinho Vamos alimentar esses daqui Pra eles namorarem E esse tá apaixonado Será que ele consegue namorar com esse daqui? Será? Será que ele consegue? Ele tá apaixonado Ó Será? Não sei Acho que não, hein Ah, tudo bem Tudo bem, o coelhinho foi embora Mas tudo bem, porque a gente tem o coelhinho preto e branco Então tá bom Deixa ele lá Porque a gente não tava conseguindo entrar dentro de casa mesmo Então tá bom Mas eu quero mostrar pra vocês Olha só No último episódio eu fiz uma live E eu construí mais ou menos esse estábulo aqui Eu procurei Esse estábulo Não é um estábulo Essa área de fazenda aqui, né Que vai ser daqui a pouco Nossa criação de animais E eu procurei Eu procurei Eu procurei Eu procurei Eu procurei demais Lobinhos E eu ainda não encontrei Então pra ter um amiguinho Uma namoradinha Pro Simba Mas por enquanto não tem Então por enquanto a gente vai ficar assim Eu ainda não fiz o telhado daqui Porque a minha ideia é fazer o seguinte A gente vai fazer essa área aqui De dois lados Então Ah, ele entrou aqui Ele quer ser nosso Que bonitinho Deixa ele aqui passeando Ele vai ficar aqui, ó Amiguinho A gente Eu quero fazer essa área aqui De dois lados Então Tá vendo que tá pra cá? Eu quero fazer a mesma coisa pra cá Grudado aqui Mas com a frente pra lá, sabe Então eu vou fazer assim E depois eu vou fazer um telhado Que una tudo Entendeu? Então Porque aí a gente vai ter Coelho Porquinhos Ovelhas Vacas Galinhas E um espacinho Pros cachorrinhos Quando a gente tiver Os nossos lobinhos Entendeu? Então eu acho que é isso, né Eu não sei se eu pulei algum animal Mas vocês entenderam Os animais que vai ter Então Eu quero fazer assim Por isso vai ficar Por enquanto vai ficar Desse jeitinho assim Tá? Bonitinho E tal Plantamos ali Eu sei que a gente tem cenoura A gente tem bastante coisa Outra coisa que mudou também Fora ali Eu comecei a meio que fazer uma marcação Pra depois ser o telhado e tudo Mas vai ficar assim por enquanto Tá? Porque a gente vai abrir Nossa casa Logo logo a gente vai se mudar A gente vai fazer uma casa decente aqui O único problema É que ainda não tô certa Da onde vai ser a casa Onde vai ficar um bom lugar pra casa Então por enquanto Eu tô deixando ela ali Parada Essa pequenininha Eu quis fazer essa área aqui Porque eu não tenho área nenhuma ainda Pra fazer baú Pra fazer nada E tá muito apertado na nossa casa Até a gente fazer a nossa casa Eu vou fazer uma área Temporada Temporada aqui Pros baús Então eu já coloquei Uma bancada de trabalho E agora a gente vai fazer Os baús juntos Eu vou fazer dois Eu preciso de quatro baús Pelo menos Então deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar esses dois aqui Porque a gente vai fazer assim Dois 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 e dois Entendeu? Quatro baús E daí a gente vai começar Bem mais baús Eu pensei que era Porque a gente vê um aqui Pensei que era isso A gente precisa de oito baús Não é isso? Então a gente precisa de mais três Agora sim Vamos pegar aqui E a gente precisa também De mais madeira Pegar E eu tenho que iluminar Essa área aqui Ó Um, dois Aqui, três Acho que a gente já tem o suficiente E aí eu vou arrumar Por enquanto Os baúsinhos Do jeito que dá E depois Com certeza Isso daqui não vai ficar assim Tá horrível Vai ficar bonitinho Mas por enquanto Vai ficar do jeitinho que dá Tá, amores? Então vamos lá Aqui Vou botar uma luzinha aqui Pra não aparecer nada E uma luzinha aqui no topo Pra ficar bem iluminado Então Aqui eu botei minério E eu vou botar madeira também Tá? Então vou botar esses blocos assim Aqui eu vou botar Tudo que é de planta Então mudas Essas coisinhas assim Sabe? Terra eu posso botar aqui também Terra eu vou carregar Aí aqui A gente pode botar Algumas ferramentas Não A gente pode botar Não precisa organizar muito aqui não Por enquanto Então acho que eu vou até botar assim Cerca Essas coisas aqui assim Sabe? Jogado E depois a gente vai fazer Um sistema de organização melhor E tudo quando a gente tiver Um lugar definitivo Tá? Por enquanto vai ficar Só assim Porque a nossa baula de casa Tá lotado E eu vou ter que pegar as coisas lá E a gente tem que alimentar O Simba também Não é verdade? Então deixa eu comer aqui primeiro Eu vou dar essa carninha de porco Pra ele Que ele tá olhando Com uma carinha muito simpática E eu vou começar E eu vou começar a pegar aqui Todos esses blocos aqui A gente vai pegar Pra colocar ali Pra colocar do outro lado Ó Deixa aqui Porque precisamos Depois eu vou fazer uma escada Que bonitinho E tudo Porque lá embaixo Que a gente tem A nossa área de mineração Mas a gente vai ter que encontrar Uma área nova, né? Então ó Todos aqui Bonitinho Deixa eu guardar Essa daqui Um stack de madeira Ó Vou guardando tudo Aqui Lã Lã cinza claro Daria pra pintar, né? A coleirinha do Simba Mas eu não quero pintar ainda não Depois a gente vai pegar Coisa pra pintar Tudo bonitinho E eu vou deixar Alguns redstones aqui Porque por enquanto A gente ainda não vai Trabalhar com nada disso, né? E eu vou deixar também Um pouquinho de carvão Porque a gente tem mais lá em casa Deixa eu comer aqui Eu sei que a gente tem carne lá em casa Ó Tô comendo a cenourita E vamos aproveitar E vamos alimentar Deixa eu ver se os coelhinhos Já querem namorar de novo Pronto Acho que queriam, né? Vamos deixar aqui E os porquinhos também Que a gente pegou no episódio Na live Vamos colocar aqui Pra ir aumentando Porque a gente precisa de mais Bichinhos aqui Pra poder a gente, né? Ter comida Ter tudo Deixa eu pegar aqui, ó Tem carne E acho que só E lá eu também tenho que fazer Algumas fornalhas, né? Eu acho que eu vou fazer Pra poder A gente tem uma área de fornalha Ali em cima Esse pode Pedra luminosa Diamante Essas coisas eu vou deixar aqui, tá? Carne podra eu vou ficar Vou botar pra lá Ovos A gente tem três ovos Vamos ver se tem alguma galinha Vamos testar aqui já E eu acho que Por enquanto Eu vou só transferir isso pra lá E aí a gente já pode Já vai testar se tem galinha, tá? Porque Deixa aqui Deixa eu transferir pra cá Eu vou botar carvão Esses três texas de carvão Eu botei o Redstone aqui, né? Ah, não Eu botei o carvão aqui embaixo também Ó, deixa eu pegar esses texas de volta E me dar essa cerca também Que eu vou precisar Eu vou botar a bola de neve Que a gente trouxe Pena Tá? Pena O que mais? A mudinha aqui De pinheiro Que eu tinha dois Olha quanta muda de pinheiro Que eu tenho E eu não tenho muda de carvalho ainda, né? Não tenho Tá, tudo bem Linha Eu acho que dá pra gente colocar aqui também Carne podra Essas coisinhas que caem aqui Pele de coelho Batata venenosa A gente vai colocando tudo aqui Cana de açúcar Eu vou guardar aqui Trigo Eu vou levar Porque eu acho que a gente vai pegar Ovelha E tá bom Vamos ver se a gente tem galinha Eu queria botar as galinhas do outro lado Mas a gente pode testar agora E deixa eu colocar os carvões aqui Os texas de carvão aqui E eu vou ficar com esses 22 E eu vou botar esse aqui Esse resto todo aqui, tá? Pronto Fiquei quase sem madeira Mas não tem problema não Vamos lá Primeiro de tudo O que eu vou fazer? Eu vou replantar essas batatas aqui Porque nossa plantação A gente vai ter que Logo Logo A gente vai ter que ajeitar Porque tá muito pouca coisa Então com certeza A gente vai precisar De uma plantação maior Eu tenho semente E tenho batata Né? Semente e batata Então vamos plantar batata aqui Nessa fileira E eu vou plantar semente Aqui E cenoura também Que falta plantar Vou plantar isso daqui E eu vou plantar Isso daqui de cenoura Não muita, tá? Então Pronto A plantação tá toda feita Toda a plantação novinha E agora a gente vai lá Pra ver se tem Eu não sei se a gente pega Ovelha Acho que eu vou tentar Pegar ovelha Ao invés de eu pegar Ao invés de eu tentar Deixa eu ver o que tem aqui Ao invés de eu tentar Ver se tem galinha Acho que eu vou tentar Pegar ovelha Porque se eu não me engano Tem ovelha pra cá Não tem? Ó, vamos ver Ó, ouvi Ouvi o barulhinho dela Cadê ela? Aqui Tá aqui Ó, tem Ó, tem várias Então deixa eu pegar Essa aqui Primeiro eu vou fazer Uma subida pra elas Coitadas Pra elas subirem bem aqui E daí Vem aqui Tem duas vindo Tem duas vindo Perfeito Perfeito Tô entalada Venham Continuem vindo Tá perto Tá perto Acho que vai Acho que vai funcionar Amores Amores Temos Temos ovelhas Uma, duas Se amem Tenham filhotinhos Bonitos, lindos Maravilhosos E não fujam daí Ó, bobinha Você pensou que você ia fugir Mas não Não fugiu Que linda Que linda Olha só Pronto A gente nunca vai ter Muitas ovelhas Porque não tem Tanto espaço ali Mas por enquanto Tá ótimo Temos ovelhas Temos trigo Pra fazer pão Então Ó Com relação aos bichinhos Até que a gente tá bem E depois Provavelmente em off Eu vou fazer esse lado aqui Pra gente poder começar Já a ter os outros animais Mas olha Olha isso Vocês tão orgulhosos? Estão, né? Olha que bonitinho O filhotinho de ovelha Olha Que lindos Que lindos Então Tá ótimo Eu vou pegar Eu vou pegar esse porquinho aqui E eu vou dar uma carnezinha Crua Cadê minha espada? Eu vou pegar esse porquinho E eu vou dar uma carnezinha crua Pro Simba Vou pegar Porque ele O Simba merece Uma carnezinha crua, né? Eu acho Então vamos dar aqui Porque lobinho Come um animalzinho cru, né? Então Eu acho que o Simba Deve até preferir ovelhas Mas a gente vai dar Nossa Dropou três Que legal Então Simba Ai, tá de amor Tá de amor aqui E ele, tadinho Tava espremido aqui na casa Com a gente, né? Depois a gente vai ter um lugar Um quarto pra ele Um espaço próprio pra ele Daí Que mais que a gente tem aqui? Ah, vou levar essas plantas pra lá Lápis lazul Eu vou deixar aqui E essas coisinhas aqui Essas florzinhas E cogumelo E tudo Eu acho que dá pra levar pra lá também Batata A gente já tem nove Dá pra fazer batata assada Vou até assar logo Aqui, cadê? Vou até assar logo Porque dá bastante nutrição pra gente A batata assada E depois a gente tem que fazer Uma entrada aqui Pra essa caverna Esse espaço que a gente tem Acho que eu vou fazer Bem uma fornalha ali Deixa eu botar aqui as plantas Tem folhas Sementes Eu vou deixar aqui também Isso, isso Isso E tá faltando Acho que não tá faltando coisas Mas tudo bem E aqui eu vou botar esse vidro Vou botar Ah não, o cogumelo vai pra lá também Vou botar Acho que só, né? Cogumelo Aqui Tá O resto eu acho que vou ficar comigo mesmo Eu vou usar esse pequeno Essa farinha de osso aqui Esse bão no meio Pra alguma outra coisa E eu vou botar aqui o cogumelo E essa pólvora também Acho que cai Tudo que cai assim Seme de zumbi Mais ou menos Eu vou deixar aqui, tá? Então Pronto E me falam o que dá pra fazer com carne de zumbi Porque eu acho que dá pra fazer adubo Não dá? Para as plantas Não sei se é só no No Sky Ou no Sky No No Agrarian Skies Que eu tô querendo jogar Então aguardem Mas eu não sei se é só nesse Ou se é no geral Eu vou fazer aqui uma fornalha A gente precisa de uma fornalha É importante a gente ter Então Eu vou botar uma fornalha aqui também E Pronto Aí a gente já vai ter Tudo aqui nessa área A gente já pode começar a cozinhar Ajeitar tudo que a gente precisar Que não precisa ir lá em casa Toda hora Ficar abrindo a porta Fechando, né? Saindo pra lá e pra cá Então Olha só Eu acho Que foi produtivo o dia de hoje Foi produtivo Agora eu tenho que começar a pensar Onde é que eu vou fazer minha casa Eu acho que eu vou fazer minha casa Sei lá Aqui Não sei Porque aquela área ali Ou aqui, né? Ó, tem esse espaço bem grandão aqui Até que dava pra fazer minha casa aqui O único problema é que não vai ter uma vista Assim tão boa Mas se a gente fizer uma casa de dois andares Dá pra ver assim O mar E aí dá pra ver o estábulo Dá pra ver tudo Eu acho que vai fazer Um negócio legal aqui O que vocês acham? Minha casa virada assim aqui Ou a gente pode fazer plantação aqui Não sei Me deem sugestões aqui Porque aqui também a gente tem esse caminho, né? Então Ou a gente pode abrir Essas árvores aqui Fazendo essa casa bem aqui No alto Que dê pra ver a praia Dê pra ver Essa parte aqui Que depois a gente pode fazer alguma coisa Dê pra ver ali Acho que também é uma opção Também é uma opção Tô na dúvida E aí a gente logo, logo Vai começar a construir Temos tudo aqui Eu acho que foi um episódio produtivo Conseguimos finalmente ter espaço Na Na nossa No nosso inventário Agora a gente tem um espaço bem maior Eu vou usar esse bônio meu aqui Sabe pra quê? Pra dar Ah! Eu vou dar graminha pras ovelhas Eu vou dar graminha pras ovelhas Elas podem comer a graminha delas Vão ficar lindas Maravilhosas E o alarme tocou E amores Eu vou encerrar esse episódio por aqui Se você gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Se gostou muito do vídeo Compartilha nas suas redes sociais Deixem sugestões De onde a gente pode fazer nossa casa E é isso Um beijo grande Não esqueça que eu amo muito cada um de vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau